Os pés de amendoim vão brotando da terra após o trabalho das colheitadeiras. Do campo, chegam para o beneficiamento em casca e são transportados em caminhões graneleiros. A rodovia é SP304 nas proximidades da cidade de Borborema, interior de São Paulo. Em pouco mais de uma hora, a carga chega na agroindústria para o processamento. Eles são analisados e liberados para o recebimento, secagem e armazenagem. Há 14 anos, o Emerson acompanha o vai e vem dos caminhões e a lida com o amendoim. A rotina faz parte do empreendedorismo que ele, o pai e o irmão abraçaram. Nós somos uma empresa de origem familiar, nós trabalhamos com toda a cadeia produtiva do amendoim. Nós temos 57 produtores que são parceiros da empresa. Nós compramos essa mercadoria do produtor, trabalhamos todo o processo dentro da industrialização do grão, entre beneficiamento, secagem, armazenamento, classificação, seleção e também indústria do óleo. E como acontece o processo de beneficiamento? É o seguinte, depois que os amendoim chegam na agroindústria, por exemplo, como a do Emerson, Os grãos são selecionados e transportados em bags até a etapa de forneamento, onde vão sofrer um choque térmico para ser blancheado, que quer dizer retirada da sua película ou casca. O processo de blancheamento mantém as propriedades do grão como sabor, cheiro e consistência. As seletoras eletrônicas irão detectar e separar os grãos defeituosos ou fora do padrão de qualidade. Os grãos que fogem das especificações padrão internas da empresa, nacionais e internacionais, são direcionados para a industrialização do óleo. O óleo nosso é comercializado para a China, para a Itália, e o farelo, que é originário do óleo também, ele é comercializado um nutriente para a ração animal. Hoje, 100% dos produtos, ou melhor, 95% dos produtos produzidos pela DG Alimentos é exportado. Nós atendemos mais de 34 países, somos uma das empresas brasileiras que consegue atender as exigências da comunidade europeia, então nós temos várias certificações de reconhecimento de qualidade internacional, que nos fazem hoje estarmos presentes entre as principais empresas de alimento de amendoim exportadoras aqui do Brasil. São Paulo é o maior estado produtor de amendoim, com 90% da produção nacional. Consome 42% do que é produzido e exporta para 115 países. A Europa é quem paga melhor e o subproduto, que é o óleo de amendoim, é considerado miguaria para os chineses. E o aproveitamento do amendoim chega mesmo a 100%, até a casca é reaproveitada. Elas são compactadas e viram os chamados pellets, com um formato parecido com uma ração tamanho família. Essas cascas de amendoim compactadas são grandes geradores de energia, inclusive para a própria empresa. Além disso, é muito usado para acender lareiras e aquecedores em lugares frios, como países da Europa ou cidades brasileiras, como Campos do Jordão, no estado de São Paulo. É através dessa agroindústria familiar que podemos perceber o desenvolvimento que o agro-trouce e traz para as cidades do Brasil, como a de Borborema. São 330 empregos gerados no total, sendo 80 diretos e 250 indiretos. Um estímulo social e financeiro na região. Por ser uma cidade de apenas 15 mil habitantes, nós não possuímos grandes fontes, empresas geradoras de emprego no município. E o segmento do amendoim é uma delas, que tem essa capacidade de fornecer essa disponibilidade de trabalho. Nós temos hoje internamente uma capacitação dos colaboradores, então hoje nós conseguimos fornecer cursos técnicos, nós temos um ambiente dentro da própria empresa de treinamento para os colaboradores, motivacional, qualificação, e nós conseguimos setorizar a fábrica. E com isso nós conseguimos cada vez mais estarmos direcionando o pessoal para uma qualificação melhor. Planeta Campo Planeta Campo, patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo O PL, reimaginando a sustentabilidade Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity, gestão de resíduos Campo Forte O nosso forte é fazer você produzir mais Cotton Wrap Melhor solução para enfardamento de algodão 100% brasileira Apoio E aí